A feira começou no dia 10 e termina dia 12, mas até lá o visitante poderá aproveitar uma programação extensa, das 8h às 11h e das 18h30 às 21h45. A oportunidade de estar aqui vivendo momentos diferentes, com atrações culturais, com a feira de carreiras, são as empresas que estão aqui também captando talentos, a feira de profissões que é uma novidade desse ano. Então nós estamos nesses três dias de evento, reunindo 80 atrações artísticas, culturais, profissionais, envolvendo aí um público de aproximadamente 5 mil pessoas. Os visitantes, estudantes, professores de Pato Branco e também da região. Viemos do Colégio José Armin Marte com os terceiros da manhã, a feira é muito bem organizada, muito bonito, a faculdade em si, ela tem uma estrutura muito boa e oferece uns cursos maravilhosos e a estrutura é excelente, com professores excelentes também. É muito bonito e muito bom poder visitar a faculdade e conhecer, os alunos gostam muito. Isso que é importante, né? Porque do colégio o passo é a faculdade, então esse contato é importante. Muito importante, porque assim eles podem conhecer e escolher o curso que eles acharem melhor para eles, para a carreira, para a vida. Tem brincadeiras, exposições artesanais do segmento de arte, desenho, moda, tem decoração, produtos artesanais e agrícolas. Mais de 20 empresas divulgam suas vagas de emprego e quem visita se encanta. O estudante do ensino médio está prevendo a graduação. A feira ajuda na tomada de decisões. Gostei da feira de profissões, gostei bastante da área de direito, que eles apresentaram um caso para a gente e aí perguntaram para nós o que a gente achava que tinha acontecido. Também fui na área de medicina, achei bem interessante. Mas o direito é o que te chamou mais atenção? Sim, o direito. Evento importante para visitantes e acadêmicos, que já estiveram do outro lado, hoje expõe seu trabalho. É muito gratificante eu estar aqui hoje falando sobre a minha experiência para os alunos das escolas, sendo que há cinco anos atrás eu era a aluna que estava vindo e conhecendo mais os cursos e hoje eu consigo ter propriedade para falar e mostrar mais do curso que é incrível, sabe? É bem gratificante. Experiências promovidas por 12 cursos de graduação do Unidep, além de visitas guiadas aos laboratórios e uma novidade anunciada para 2025. Vamos iniciar o curso de biomedicina presencial. É um mercado que está em crescimento aqui na nossa região, é um pedido da comunidade, então o Unidep inicia um novo curso a partir de 2025. É um mercado que está em crescimento aqui, é um projeto que está em crescimento aqui.